Olá pessoal, Ricardo Sena aqui falando. Na atualidade, os fisioterapeutas estão cada vez mais engajados na melhoria da saúde dos seus pacientes e da população. O nosso conselho já aprovou o Acórdão 611, a qual atesta e autoriza o fisioterapeuta a prática da prescrição de medicamentos, inclusive os medicamentos ortomoleculares e fitoterápicos. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar. Tá afim de assistir? Então vamos nessa! Então, atualmente os fisioterapeutas estão numa barreira de tratamento dos seus pacientes que foge e que amplia a atuação do profissional, não só na famigerada sinésio-terapia. Veja bem, um paciente, por exemplo, com síndrome parkinsoniana ou Parkinson, ele vai até a clínica de fisioterapia tradicional, onde o fisioterapeuta ministrará e auxiliará o paciente a realizar exercícios terapêuticos. Mas vamos dar uma olhada além da caixa. Imagine que você pode auxiliar o paciente a aumentar os níveis de dopamina. É, você pode aumentar os níveis de dopamina. E você pode também auxiliar o seu paciente com o aumento de outros neurotransmissores. Então, a atuação da ortomolecular, ela agrega, ela agrega tratamento, ela facilita, ela melhora, ela traz um resultado satisfatório ao paciente. Porque nós já sabemos que, por exemplo, nesse caso que nós falamos do Parkinson, muitos dos medicamentos, eles provocam vários efeitos adversos. E uma forma de minimizar esses efeitos adversos é utilizando os insumos ortomoleculares, onde nós podemos melhorar a função intestinal, que é um grande desafio para os pacientes que tomam medicamentos antiparkinsonianos, medicamentos tradicionais, como a levodopa, a carbidopa, muito desses medicamentos tem efeitos adversos intestinais. Outro problema que o Parkinsoniano passa são as dores. Então, nós podemos auxiliar no controle das dores, utilizando insumos anti-inflamatórios. E, claro, aliado à terapêutica, à fisioterapêutica, para o controle da dor, como técnicas manipulatórias, a eletrotermofototerapia. Então, essa barreira que o paciente encontra com os medicamentos, ela pode ser transponível com os insumos ortomoleculares. E cabe a você, fisioterapeuta, que já tem um Acórdon 611, que protege dessa prática de prescrição, auxiliar o seu paciente. Então, com certeza, essa é uma grande notícia e é uma barreira que o fisioterapeuta pode transpor e trazer um melhor alento para a alma do seu paciente, para o melhor controle motor e para o melhor controle da dor. Então, colegas fisioterapeutas, fica aqui essa dica do controle ortomolecular em todas as comorbidades. Um forte abraço e até o próximo vídeo.